Aqui. Tá, então é essa daqui mesmo. A minha primeira tier list de MLEI foi em 8 de agosto de 2020. Tem 6 mil visualizações. Tá, vamos ver o que existia naquela época. Naquela época, eu era VIP 9, nível 174, tava rolando o... Primeiro aniversário de MLEI foi no dia... Há 3 anos atrás, em 8 de agosto de 2020. Bora lá ver o que eu falava nessa época. E aí, pessoal? Beleza? Já não tá aqui trânsito pra vocês mais. É, não dá pra entender muita coisa. Hoje eu tô a fim de fazer uma tier list dos personagens que eu acho mais forte do jogo até o mais ruimzinho, beleza? Então eu vou deixar um vídeo de tier list aqui. Na minha opinião, é claro, na minha opinião de jogo, pra quem eu acho que é um bom... Caralho, que piscada foi essa na tela. Então eu vou deixar um vídeo de tier list aqui. Na minha opinião, é claro, na minha opinião de jogo, pra quem eu acho que é um bom... Caralho, tu viu? Mano! Ó o Yuuzong aqui, ó! Pega o Yuuzong! Olha esse evento que tinha na época. Ué? Tava naquele evento que você tinha que pegar as partes do Yuuzong pra ganhar o Yuuzong, moleque! Caralho, isso aí, ó! Ou de... Demais! Aí depois veio da Lunox. Caralho, muito velho! Meu Deus! Olha isso aqui, mano! Skin Shop! Yuuzong, Leslie, Zilong e Odete! Tá porra, moleque! As melhores skins do momento! Não, teve uma do Nate e do Xbox, eu nem lembro, mano. Do Xbox, eu nem lembro. Eu vivi essa época, caralho. Eu apenas queria... Mano! Caralho, três anos atrás. Melhorou um pouco, pelo menos. Agora tem uma clara, tem mil diamantes e no final tem um baú ordem. Porra, vai falar que não melhorou o jogo? Porra, pra todo mundo aí que tá reclamando. Ó como é que era antigamente e como é agora. Pelo amor de Deus, né? Eu tava na 44.15 no dia 8 de agosto de 2020. No dia 15.12.2023, eu estou na 74.34. Qualquer coisa mudou. Mas naquela época ali era hard, tá? Se eu for mostrar meus bonecos, vocês vão ver só como é que era hard. Deixa o jogo aberto aqui. Sobre a carta, né? Uma cartinha! Comecei a jogar no dia 15.12.2019. E ali eu tinha 339 dias de MLM. Caralho, eu já tinha um ano de MLM nessa época. Pelo amor de Deus! Quase completou no ano, guys. Comecei nessa época, hoje tá na 71 aí, ó. Fala com sua tela FK, estilosa demais. Olha o Zilong e o Clint atacando. Que burro, eu esquipei um bagulho ali. Seu aventura corajoso eliminou 70... 7.070 inimigos. Você não é a própria estrela da arena. O seu maior foi lenda. Passou diversos eventos. Você tava fotinho do Zilong e o Zilong baterá. O Marcial foi a função mais forte do seu esquadrão. Seu melhor culpeiro só poderia ser Zilong. Você vai ter um total de 884 heróis, 5 estrelas. Caralho, 874. Você vai ter um total de 44 festas da Gilda. Porra, imagina hoje. Olha o Hayabusa aqui, ó. Mano, ele sempre esteve aqui. Sidekick, né? Ó, melhor culpeiro Zilong. Mas vamos lá pro... Moleque, olha essa tela de heróis. Zilong D8. Level 288. Aí você olha essa tela de herói. Torre Chá, 598. Rosa, piscando. Brawl. Estas, D7. 288. Clint, D5. 288. Já tinha recipiente de alma, tá? O jogo era evoluído, tá, amiguinho? Vamos lá pro vídeo de hoje. Vou começar, vou até mostrar aqui. Vou montar também uma planilha. Se alguém quiser, eu posso até te planilhar. Caralho, será que ainda tem essa planilha? Todo mundo vai ser uma planilha bem básica. Só pra deixar salvo os personagens que eu acho que o mais forte é o mais fraco. Caralho, eu tenho. Eu vou começar pelo Zask. Cara, eu acho que o Zask, ele merece estar no S+, tá ligado? Nossa, eu era muito visionário. Pode, eu tinha recebido 40. Falei que ele era muito forte. Pode causar muito impacto no jogo. Então, eu acho que ele merece estar no S+. Concordo. O único ponto negativo dele é que você precisa de muitos diamonds pra poder evoluir. Ele precisa estar fruto no cheiro real no jogo. Verdade, pô. Todas as ordens caos que eu falar aqui, vai ter esse ponto negativo. Muito visionário, né, mano? É verdadeiro no jogo, poder upar eles, porque a chance deles droparem nos sumus é menor. A Monton nunca disse o porquê, mas é menor, beleza? O que eu considero S+, é a Lunox. Roubadíssimo. A Lunox, eu acho ela bastante forte. Porra, S+. A Lunox é a única daqui que segue sendo um S. Vai. Entrando para o S, o S eu tenho que colocar o Estes. O Estes é uma excelente. Cara, ele é esse Estes, velho. Cara, na minha opinião, ele é o melhor suporte do jogo. Ele heala bastante, deixa teu time bastante tempo vivo. Causa um dano interessante na skill de dano. Tem um recipiente de alma também focado em cura. Então, eu acho que o recipiente dele era diferente. Ah, isso, ela ali, ó. Meu Deus. Zilong. Tem um com o melhor suporte do jogo, ele causa dano, pô. Pô, esse Snapcarapogers. Ele comba bastante bem com os diversos artefatos da ruína. O Zilong merece estar na posição de S. Por se manter bastante tempo vivo. E quanto mais tempo vivo ele ficar, mais dano ele causa. Eu nem tinha Claudio. Um outro herói que eu acho que merece o S é o Vali. Porra. Antigamente, o Vali, ele causava mais dano. É, foi o pré-rework da Ange. Com o respeito de alma, né? Porque ele restaurava mais energia, mas hoje em dia eles nerfaram isso. Só que eu acho que o boneco tá bastante roubado. Ele causava mais dano com o respeito de alma, né? Porque ele restaurava mais energia, mas hoje em dia... Caralho, eles mudaram. Nem lembrava. O que você fala do Dig não dá anjo. Meu Deus. Ele consegue fazer isso com muita classe. Ele consegue causar esse dano em mim. É uma grande referência de dano. Então, Vali, entrando para o Tier S. Um outro herói que eu acho que a gente poderia colocar no S. Carry. É, eu utilizo ela no meu time secundário. Caralho, é a Carry. Respeita a Carry que até hoje usou ela, mano. Essa Carry eu acho que nem era atual. Eles tiveram que fazer um remake nela depois, cara. A Carry demorou muito a ser destronada no boss, só que eu paro com os meus. Acabou os heróis, olha. Olha o presentinho ali do lado, que bonitinho. Nem tem mais. Mais um para a classe S. Eu gostaria de colocar a Alice. A Alice, ela poderia estar no S+, só que... Ela poderia estar no S+. Ela é bem roubada, ela é bem forte, causa dano em área. Se heala bastante. Todos os skills dela são bem fortes. Envelheceu com um bom vinho. Mas eu acho que ela não tem que o Zask tem que invocar as maquininhas e fazer o giro. Que o Zong tem de repelir dano. Que a Lunox tem de não morrer, tá ligado? Ela não tem um diferencial que pode fazer dela um S+. Tô curioso pra ver o resto. Pra mim, quem poderia estar no rank A. O rank A é o próximo, né? É a Lolita. Ela é um excelente tank. Continua no A. Na verdade, na verdade. Continua no A. Estável. A Lolita pra mim é S. Que isso? É que eu não tinha visto ela. A Lolita é uma excelente tank. Não continua no estável. Alguém dentro do time bastante tempo vive bem insuportável. Mano, a Lolita era muito forte nessa época. Nossa, era muito forte. Ela então é um jogador. A Angela, cadê? Nossa, aquela Angela era muito feia, né, mano? Caralho. Hoje em dia a Angela é bem bonitinha, cara. Ó, a carinha dela de safada. Beleza. No A eu vou falar da Aurora. Por incrível que pareça. Mas calma, calma. Não toque em pedra ainda. Caralho. Ah, é. Teve rework da Aurora. Que é o que a gente tem ela hoje. Antigamente era horrível. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link pra o clipe da minha stream. Da onde eu falo das skills dela, beleza? Se você ainda não faz parte da... 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 Então, vamos continuar aqui. Um outro herói que eu acho que poderia... É o Gord. O Gord depois desse rework que teve nele recentemente com o ultimate dele sendo em área e deixou ele bem forte. Isso aí é verdade. Antigamente antes dele era reto. Tipo, um câmera me errar reto. Agora ele faz parte. Mas ele ainda é um A hoje um dia. O Gord está no tier A desse rework que ele sofreu. Uma terória que eu acho que... Ah, não. Mas nessa época, em minha defesa, a Leslie ficava invisível, tá? Era roubadão a Leslie invisível. Nessa época, a Leslie era muito louca. Eu não acho que ela merece estar no tier S, nem no S+, porque ela não tem o diferencial para estar no S+. Não tem mesmo, não. E ela também é aquele herói referente. Hoje em dia é Bcebo, né? F. A Leslie é... É como o Valir, é como o Wasted, né? Outro herói que eu acho que poderia entrar agora é a Angela. A Angela comba muito bem com muitas compras, por causa do reset da ultimate que ela dá, né? Ah, nessa época que em 2020 ela já dava o reset da ultimate, ó. Em 2020. Ela só não podia escolher o alvo. Em 2020 ela já fazia em 2019 que ela não fazia, só que... Mas em 2019 eu nem gravava vídeo direito. Ah, ela U tem um alvo e aí regenera... Não sabe porque a gente é Recípio, né? Fornece vida, fornece escudo, tem a skill de charme. Isso é bem insuportávelzinho, chatinho. Angela A, este exército. Ela tem alguma coisa pra ficar ali, ela é bem forte, então merece, sim, estar nessa posição. Um outro herói que eu acho que poderia estar no tier A é a Irritel. A Irritel é bem forte, ela causa muito... Pô, a Irritel hoje em dia é um A ainda, vai. Fora que ela também é um atirador barra suporte. Porque ela fornece muito escudo. É, exato. Concordo, concordo. Concordo. Se eu falasse dela hoje eu falaria as mesmas palavras. O outro herói que eu acho que merece estar no rank A é a Kagura. A Kagura eu poderia colocar ela no rank S, porém não tem muita afinidade com o personagem, então não tem muita propriedade pra dizer. Eu tenho pouco, então acho que eu vou deixar ela no A, porque eu acho que é um mediano que ela poderia estar. O outro herói que eu acho que merece estar no rank A é a F. Cara, eu acho que essa é a freia dos Jorge, tá? Essa de poção da natureza, eu acho que era a freia dos Jorge, que ele usava junto de Aurora. Poção da freia. O outro herói que eu acho que merece estar no tier A é a Bixana. É verdade, aquela segunda. Pô, a Bixana merece ir A. A Bixana de roubar, não, eles transformam os inimigos em marionete. Eu acho isso muito interessante, isso aí ganha bastante partidas, ganha bastante... Outro personagem do tier A que eu acho interessante é a Karina. A Karina não é um grande assassino. Eu não posso dizer o melhor assassino do jogo, mas ela é um... Pô, nessa época existia a classe assassino. Olha aqui, ó. Classe assassino. Mano, isso era irado, tá? Isso era muito irado. Essa era a Karina nova, né? Assolutamente, ela fica invencível com aquele escudinho dela. É, a Karina nova. Acho que a Karina sim, mas... As lâmina da Karina mó feia, né? Acho que a roupa dela mudou, mano. Ela ficou mais bonita. Eu acho que poderia estar no tier A Change. A Change, a Change, a Change, a Change é bem interessante. O Recipiente é uma dela, aumenta a porcentagem do crítico, se eu não me engano, então... É, dando crítico aqui, eu tive que ir dando crítico, que é bem interessante. Mano, o que eu tinha com a Change, esse cara, antigamente? Esse Nerf que teve nela, então... Eles mudaram o Recipiente da Change. É, e ela também tem da Niara no Ultimate. Ela tem bastante da Niara, ela é um mago bem interessante. Pra mim, um dos melhores magos do Rank A, na minha opinião. Ué, o Akai. Ah, esse era o Argos novo. E ele era lutador lá. É, o Nerf na Ultimate acabou. Mataram o boneco. Mataram o boneco. Cheguei no momento de pura vergonha alheia, foda. A Kai, tira a Kai. Put de chuca. Eu tô, consequentemente, tancar mais um pouco. Tem algum vampirismo bem interessante nos seus ataques. Então ele merece sim, tá num Rank A. Não, mas nessa época a tier list fazia sentido. A Gavanna também acho que... Essa é a importância engraçada. A Gavanna tier B continua tier B. Ela é bem interessante. Ela era lutadora, gente. Ela é tanque, né? É, aos danos e tal. O Artefato nessa época era a única coisa boa no jogo. Não tinha aluno, não tinha joia. Olha aquilo ali na direita que triste. Heróis, história, skin. Moleque, olha isso daqui. Aí tu entra no boneco hoje. Tem história, skins, destino, joga o Herói da Roda do Tempo, guia. Forra, eles lotaram essa aba aqui da direita de coisa pra tu clicar. Antiga, nem tu nem clicava. Eu acho que eu poderia colocá-la como S ou A. Um outro herói que pode estar no Rank B é o Harley. Caralho. O Harley é bem forte por causa de uma skill, que é transformar em chapéu. Porra, bem forte tier B. Isso no Harley deixa ele bastante forte. Travou o PC? Ah, não foi. Mas trabalha enquanto o Herói mais forte inimigo que tá em forma de chapéu. Então, pelo Harley ser um Herói mais forte em skill, eu acho que ele merece estar no B, tá ligado? Nessa época eu não tinha, esqueci o cara da Gavanna. O Badang causa bastante dano, é bastante chato. E pra quem não sabe, praticamente, a gente também é imune a alguns controles de grupo, tá ligado? Então, isso dele deixa ele bem interessante, causa um dano maneirinho. Então, ele merece sim estar no Rank B. Não, eu acho que é igual, os 2 de skill do Badang, eu não lembro. Vou passar para o próximo herói. O próximo herói que eu acho que poderia estar no Rank B é o Saber, ele é um excelente assassino. Saber. Nossa, na nossa época eu chamo de Saber. Aí teve um cara que chegou no comentário e falou, Cara, por que você tá falando do Saber? É Saber. Aí, desde então, eu chamo ele de Saber. O Saber, ele causa um dano interessante, é bastante forte. Saber. Ele causa um dano por segundo chato, com aquela shuriko, com o único ultimate também, bem interessante. Então, ele merece... Quem eu vou botar no tier F? Nossa, isso aqui envelheceu mal pra caralho, tá? Lá, pula pro F. Quero ver o que eu vou falar dele. Não, não me lembro de nada. Ele poderia sim estar no Rank A. Na verdade, na verdade, eu vou botar ele no A, guys. Desculpa aí, mas eu vou botar o X-Borg no A. Eu não tinha visto ele, não tinha analisado como... Lúcido. Lúcido. Lúcido, ele era tier A. Hoje em dia é um... B. Mais lúcido, lúcido. Então, ele merece estar no A. Claudio. Claudio vai estar no B, junto com o Clint, por causa de uma coisa chata no conjunto dele. Mal sabia, Jonathan. Mal sabia, Jonathan. Então, eu já vou falar dos dois mais vezes. O Claudio, por exemplo, necessita de uma comp 10 para poder combar ultimate, combar os buffs. Um outro heroico que eu acho que merece o B também é o Akai. O Akai é um excelente tanque. Eu curto bastante ele. Porém, ele é mais utilizado em combos que você necessita de... Era o novo Akai. Um start de batalha mais recuado, como é o caso dos marciais. Eu só falei isso porque o Akai, nessa época, quando ele tomou o remake, ele ficou muito ao P, por causa daquele escudo que ele dava. Agora, se você comparar o Akai com a Lolita, a Lolita é muito superior a ele. Caraca. Palavras fortes. Palavras fortes. Então, eu acho que o Akai é um bom tanque para quem é que time marcial. Para quem não tem, ele é apenas interessante, mas possui opções melhores. É muito baixo o escudo, né? Exato. A próxima hora do Rank B é a Hanabi. E eu falo da Hanabi porque eu não tenho muita propriedade com ela, mas o que eu pude jogar com ela pelas skills aqui é a mesma Hanabi. Eu não acho que ela é B hoje em dia, não. Você quer dar um A. Um grande boneco, não tem um diferencial. É que envelheceu mal, envelheceu muito mal. Que era no meu time, tá ligado? Que era o meu caso da Carrie, que era o meu caso da Lesley, que eu não joguei muito com ela, mas o pouco que eu joguei eu não senti que ela poderia tomar o uso do Clint ou da Iritel em uma comp marcial. Continuando aqui para o Rank B, eu vou colocar o Odete. Porque as pessoas dizem que ela é bastante forte, mas eu... É, Odete é antiga, não é? Pela Ultimate, eu acho que é antiga. Isso aqui, ela não tinha o bagulho do adormecer, ó. Ela tinha essa passiva, o que eu não faço a mínima ideia do que essa passiva faz. Eu sei que eles reaprofitaram as skills, vocês viram que eles mudaram a ordem ali das habilidades, ó. Aquele pássaro virou a passiva, a passiva virou a skill número 2, a ult continua igual. É... O nome desse boneco é que a gente vê o Guzzum. Antigamente eu acho que ele... Eu acho que ele pode até ser A. Eu acho que ele pode ser A também. Mas eu não tenho... Eu também gosto com o Guzzum. Eu já joguei com o Guzzum também, no labirinto e tal. E eu não achei tão forte um assassino tão diferencial assim. Foi lá, se o assassino... Eu acho que eu tenho jogado pouco, mas... Time Luz e Time Trevas eu vou colocar em posições bem baixas, porque... Só alguns Trevas que eu vou colocar lá em cima... Mesmo de hoje eu diria que é um B. A maioria pra mim é bem mais ou menos o Guzzum se encaixa... Pô, quase A. Era antes do Big Bang. Cara, o Uranus merece estar no A. Foi mal. O Uranus merece. No A? Que isso, cara? O Uranus A, beleza? O Uranus A. Ele começa no A pelo quesito de que ele healou bastante, o time e tal. Ele tem imposto... Ele dá um dano bem chato, é bem suportável. Gatot Kachá. É, tem essa plana estranha. Foi mal aí pela confusão, mas ele merece um A. Agora só sobrou os lixos, né? Eu acho que poderia se encaixar no Rank B ou Moscou. Ele causou dano legal, causou dano em área com a sua ultimência. Essa época o Moscou... É, era em área já. Antigamente era linha reta. O atirador causou o stunner, uma coisa bem interessante. Mas comparado a outros atiradores no jogo, eu acho que ele não... Não é estranho, é filipino. Ninguém utiliza Moscou em compras da... Pô, hoje eu acho a Trevas muito forte. Muito melhor que essa época. Olha só o boneco merda. Moscou, Thanos, Hanzo... Pra mim, a mais fraca hoje... Nessa época a mais fraca era a luz. Pra mim, continua sendo a luz. É, não sei se teremos o herói Rank D, que é o máximo, mas vamos ver. Eu acho que aqui é o do Thanos. Vamos ver aqui, vamos ver como é que tá até agora a planilha aqui de heróis. S+, os ice cream zone. Ah, agora eu tô dando até pra enxergar. Não, no Ruxi, né, no caso. Eu colocaria o Dig. Ah, mentira. Porém, fica na sombra da Angela. Porra, eu falo isso até hoje. Caralho, três anos depois. Zig, ó. Pensei no Zig do LoL. É, no Dig. Porque ele tem um escudo maneiro, ele tem uns devantes interessantes, mas ele é bem mezinho, tá ligado? É bem razoável, a Angela é bem melhor. Coitado do meu Dig. Por ser um herói interessante, o outro herói que eu acho que merece estar no C é o Ysenshin. Ele é um atirador forte, mas forte. Porém, ele tem essa mudança de pose, a gente pode dizer assim. É, nessa época foi quando nerfaram ele. Joga na backline inimiga, então ele acaba ficando um pouco exposto pra um atirador. Caralho. Ele não causa um dano muito alto pro assassino. Horrível. Então ele meio que se mata no próprio kit. Então eu não curto muito. Como assim não tinha F? Não tinha ela pula pra ainda. Você é puxado o saco desde 2020, ah. Ele bate bastante, ele rila bastante. A minha sequência de facção forte e fraca, cara, pra mim, eu iria de Marcial, Trevas, Elemental, Tec, Luz. Só que ele é bem... Não, tudo é boa, sério, que você disse que os atiradores se matam em homenagem a você, tá vendo? Eles viam melhor meus vídeos. Parece muitos destaques. Eu acho que tem heróis melhores no mercado, então deixa ele no rank C mesmo, rank C que a gente tá tratando, que é melhor. Quero ver o Hanzo. Eu acho que o que merece o rank C é o Hanzo. Chegou nele, caralho. Ele dá dano, mas ele morre muito rápido. O Hanzo era estranho desde então, mano. Eu tenho a possibilidade de um Hanzo 3 Estrela Vermelha e ele continua morrendo igual quando ele tava com uma Estrela Vermelha. Maneiro que eu falo, nossa, eu tenho um Hanzo 3 Estrela Vermelha, guys. Nossa, ele continua horrível. Como se 3 Estrela Vermelha fosse... Caralho, o auge da gameplay, moleque. Esse vídeo cheio da espera, o Hanzo é ruim com pouca Estrela e ruim também com mais Estrela Vermelha, mas eu acho que ele merece algum, sei lá, algum buff na vida, alguma coisa assim pra ele conseguir ficar mais tempo vivo, que ele precisa desse buff até hoje. Aquelas almas, aqueles contadores de alma, bater com a ult, então ele é um herói estranho. Passando pra o tier D, eles tem heróis. Agora é o pior tier. É, vou colocar o Grock. Sinceramente, o Grock é o Ripper. Palavras assim, básicas, o Grock é o Ripper. Hoje em dia ele é bom. Ele aguenta a porrada, mas também não faz nada, ele é um pedaço de pedra gigante. Então, merece estar no B por fazer pouca nenhuma. Kadito é outro herói também que eu acho um lixo pra cá. Agora vai ser só a porrada na cara, beleza? Só a porrada na cara. Kadito vai lá, é um mago, vai pro fundo do campo de batalha, uta da Danyhara. Envelheceu mal. Ela vai ser venciar uma dela, heal ou Danyhara, beleza. Mas ela continua sendo mago, toma três porradas do Zilong e morreu. Lembrando que vocês podem ter opiniões diferentes, é só comentar aí se você mudaria algo na tier list e vai ser muito legal debater sobre isso, né? Sempre vão debater assuntos. Quero ver os comentários depois. Não tenha sua mente fechada. Esteja perto para mudar sua opinião. Porque você não é o dono do mundo, então você não manda em nada. Então você tem que estar aberto para mudar sua opinião, pessoal. Abramente. Lancelot, na minha opinião, é um lixo também. Mandei a calca. É um assassino que só funciona na mão do bot. Porque na nossa mão... Pula que eu louco o Nexi. Pô, eu... Eu já upei, só falta botar Nexi. Então, Lancelot é um pedaço de bot. Acho o link do vídeo. Não sei nem porquê, devia estar no link dessa... Bang Bang. É, vamos continuar aqui passando para o outro herói que eu acho, Rank D. É, o Helcurt também dispensa nos comentários. Esse personagem é horrível. Ele causa silence e ar, que é interessante. Ah, é igual. Ele tem alvos únicos que também é bastante interessante. Deixa eu ver o comentário antes que apaguem. Ele levanta o longa-mássio, que dá por motivos de sim. Aí, gajo, vocês não são donos da verdade. O cara mandou um Entendi. Como é que ficou a planilha no final? Inferno. Apulapu. Grocas e Tonscelot e Helcurt. Ah, o Helcurt era o último. Moleque, pega essa planilha monstro de tier list, tá? Porra. Me esforcei aqui. He... He... He...